Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcia e meu irmão Oi gente E hoje nós estamos aqui pra mostrar o nosso lindo diamante, né Arthur? Sim Que a gente achou, a gente vai mostrar o todo percurso que a gente fez pra chegar até aqui, não é Arthur? Sim Minha cara Ih, deixa eu... Então pessoal, já dê esse like se você ainda não deu Se inscreve no canal se você não for inscrito Ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo também No sininho das nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela E também vão estar na descrição do vídeo, galera E também vamos lá na campanha rumo aos 40 mil inscritos, pessoal Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, galera É pra cá, é? Não Não sei nem mais o que é É pra lá, pra lá, pra lá Ui, é pra cá, é? Não, é pra lá É pra cá? É Aqui, galera, ó Nossa, lindo Olha, gente, que lindo, cara Antes da gente pegar o diamante Vem aqui, Arthur Não, a gente vai começar lá do começo Onde é que é o começo disso aqui? Depois eu mostro o começo É É, 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 depois a gente mostra o começo Aqui, um monte de picareta minha já acabou Então, posso pegar, Arthur? Sim, senhora Vamos pegar A gente vai dividir, viu? A gente vai dividir Amiguinho Sai do meio, meu irmão A gente pega bem felizamente De monte De monte Olha que bonito ele Que tá na minha mão Tá Que? Tu tem quantos aí? Hum Ah, a gente tem seis diamantes Ui, galera Aqui ainda tem carvão Carvão Mulher Black Porque a gente precisa dele Pra esquentar ferro E diamante Não se esquenta diamante Tá Vamos voltar então lá pra cima? Bora Vamos, galera Nossos primeiros diamantes Bora logo dormir? Bora Sai da minha cama Sai? Minha cama, guris Sai da minha cama E vamos lá Dormimos E vamos fazer meu LG Bom dia, galera Como é que vocês estão? Hoje o dia está muito feliz Vocês nem sabem o quanto Ellen, pula Calma, não pula ainda Eu tô sem espaço Pra guardar minhas coisas Ellen, pula, pula Não posso Pula aí Não posso Rapidão Não posso Posso? É rapidão Não posso Depois tu posso Eu posso Por que não? Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não Porque eu não posso Porque eu não posso Oh my god Pronto Agora pode pular Um baú Novo Aqui Guardando tudo Galera Guardando Ai Quero me voltar Tá Vamos guardar isso aqui Ai gente Eu ainda estou na emoção Assim do momento Arthur Nós achamos Arthur Eu estou lembrando A gente está jogando aqui Desde que horas? Sim Não sei Desde que horas Só sei que a gente está jogando Há muito Tempo Olha que lindo Diamante lindo A gente faz o que com ele? Coisas Coisas Fazer uma espada E uma picareta Pra cada um, né? A gente tem que fazer Mais linda Dá pra fazer duas picaretas Tu quer? Quero Uma, duas Pronto Galera Nossas primeiras Picaretas de diamante Olha tu que linda Vem aqui Vem, vem, vem Eu estou indo Vou nadando Olha gente O buracão Meu Deus Eu estou brigando De fazer minha linda Vem meu irmão Deixa eu tirar tua picareta Ai deixa eu tirar Ai Ai não, não, não Não posso Eu posso ir mais Eu tenho que fazer uma coisa Olha galera Que linda Essa picareta Gente Olha gente Como hoje o dia está feliz Olha Eu te concebo Uma picareta Vem, vamos tirar um print Bem lindo Vamos aqui galera Tirar um printer Porque a gente vai tirar um printer Aqui, aqui Mata tua picareta Olha que linda gente Essa picareta Vamos aqui Tirar um print Bem totoso E pronto Agora a gente vai mostrar O caminho que a gente fez Oi Vamos pular comigo Tô indo Vem Pula nós dois Se eu não botar essa água Menina Bora Você deixa a porta Eu pulo primeiro Eu pulo primeiro Eu pulo primeiro Eu pulo primeiro Um pouquinho Um pouquinho adiantado Vai 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 Gente que bosta E aí E aí E aí E aí Ui Não me bata Que eu tô com uma picareta Já usei minha picareta Entendi Pronto Meu irmão Para de me bater Para Ó gente Eu vou mostrar aqui O caminho que a gente fez Só um pouquinho Só um pouquinho Galera Só um pouquinho A gente vem Corre Porque a gente aqui Tem paciência Ah Tem o buraco Que a gente fez Bem ali ó É Que foi da MLG Pronto A gente volta aqui ó A gente veio pra camada 10 Tô aqui Bem plena Olhando aqui a paisagem Sobre isso A gente cavou pro lado Ó Tem um monte de caminho Tem caminho pra esse lado Meu Deus Tá tudo errado aqui Não quebra aí não Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Minha irmã bota esse bloco de novo Ai ai Eu tô toda presa Aqui Já calma Já calma Pronto Deixa de ser sedentário Tá Meu Deus Pronto Agora A gente vem aqui ó Ó Esse aqui foi um dos primeiros caminhos Que a gente Ah Ai a gente andou pro lado Tem um buraco aqui A gente andou pro lado Andou bastante E anda E continua andando Vira a direita na rua principal Ai aqui tá aparecendo Ai aqui tem Não tem mais nada Agora a gente vai pra onde A gente vai pra onde Agora Eu caí Ai sai meu Pai Pai Eu quero quebrar A gente foi lá pra baixo então A gente foi lá pra baixo então Para meu irmão Eu vou te expulsar desse mundo Aqui ó Aqui ó Tu quer ver que eu não vou te banir daqui não Aqui ó Aqui ó Achei ele Achei Eu acho que eu não achei não Aqui ó Aqui ó Peraí Tem aquele lugar lá embaixo A gente não tem A gente foi pra lá Nem eu Ah então Eu não tenho mais como correr Tem que ter comigo? Não Ah porque eu matei Gente Cadê senhor? Aqui tem ferro A gente nem pegou Gente Esse caminho todo do confuso Ou seja Nem a gente sabe Onde é que a gente tá É Porque a gente quer que eu vou É aqui É por aqui Me dá comida Tô com fome Calma aí gente Fala pra comida Fala pra comida Já? Já? Mãe vai comer Pronto Pronto Não liga É só um pouquinho de tocha Demais Meu Deus Mamãe Que vai ficar bugada Gente Pronto Aqui eu tô indo Venha Pra cá Do vídeo Camoronironil Camoronironil Do vídeo A gente já gastou mais 100 picaretas aqui A gente gastou um monte de picareta Gastou um monte de ferro Tô até chorando aqui Ah Desisto Então gente Esse foi o vídeo A gente achou de Amante E A gente tá muito feliz Né Arthur? Sim Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem lá Se inscrevam no canal Para o sininho Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Tchau Tchau